Música Fala galera, aqui é o Mark do canal MacLandia, mais uma vez com vocês Sejam bem-vindos às notícias aqui do canal E hoje galera, acabou de sair o teaser aí do rework da Morgana e da Kayle Ou Kylie, como preferirem Ainda não vi em português, tá? Não tive acesso ainda ao conteúdo Mas foi, pô, já vou ver o teaser, vou ver junto com a galera Eu vou fazer alguns comentários, eu vou tentar deduzir os kits dos personagens Dar a minha opinião ao longo desse vídeo Então, se você gosta de material, se material é legal pra você Deixe o seu like, compartilha com seus amigos e se inscreve aqui no canal, beleza? Então vamos lá, seguinte, eu vou passar o vídeo a primeira vez Eu vou só assistir com vocês, depois eu vou voltar E aí eu vou fazer alguns comentários Daqui a pouco eu vou sair o kit de habilidades delas também E aí eu faço um outro vídeo aqui no canal Então vamos ver, né? Eu vou acompanhar o site da Riot lá E se vocês souberem, né? Me manda lá no WhatsApp quando sair Vamos lá, quietinho agora, vamos assistir Blinded by the shadows your light casts Here to make excuses for their darkness, sister? The unrighteous will burn And the fires of justice shall vanquish the darkness Justice, how boring! As evil grows, so shall I I make my own justice Behold the righteous flame Darkness reveals our truth Why have we wings, sister, if not to fly? Why do we have feet, if not to tread upon the soil? Bom, é isso galera Assistimos o vídeo aqui rapidinho Algumas considerações Eu achei a Kylie muito parecida com a arte demaciana E a Morgana muito parecida com o estilo da Evelyn, né? Primeira coisa que eu queria falar pra vocês Talvez os desenvolvedores sejam o pessoal voltado aí Mais pra essas regiões do League of Legends Os kits estão interessantes A gente vê que bastante parte da ação é focada em cima da Kylie, né? O kit da Kylie parece ser mais complexo Com algumas transformações E o da Morgana parece ser bem simples E muito parecido com o kit que a gente tem Mas vamos lá Eu vou voltar o vídeo aqui agora E eu quero fazer algumas pausas E fazer algumas considerações aí com vocês, tá? A primeira coisa é... A arte da Morgana tá bonita Ela tá com alguns acessórios A gente sempre fica curioso pra ver as novas skins A gente quer ver como é que vai ser, né? Então eu tô aguardando no site As splashes, tudo, né? É um trabalho fantástico, né? E... Eles capricharam, né? O pessoal já sabia A gente já sabia mais ou menos Como é que é ser o rosto dela Por causa daquele emote Que a gente tem ali Das filas ranqueadas do League of Legends E tá bacana, tá bacana A Kylie, ela é super simples, né? No começo aqui da partida Lembra um pouco a arte demaciana, né? Nada assim muito... Inovador, chocante, sabe? A Morgana é mais Você olha assim Nossa, que Morgana da hora A Kylie, você vê ela aqui Só que o quê? Ela vai ser um personagem Evolutivo Talvez quando você pegar Nível 6, 11, 16 Você vai evoluindo a Ultimate Ou você vai evoluindo Alguma coisa nela Coletando almas, alguma coisa Alguma mecânica nova, talvez E aí ela vai se tornando Um anjo cada vez mais poderoso E isso é muito legal Acho que a gente acertou bastante Aquela skin da Kylie Asas Eterneas Eu tô muito curioso Pra ver como é que vai ser Então assim, ela é muito simples, né? A asazinha dela Parece uma asazinha de frango Pequenininha no começo O corpo dela é bem longo, né? E tem aí uma armadura Meia boca A espada é mais legal Nesse começo Ela tem algum esteroide Alguma coisa que permite Com que ela ganhe Velocidade de movimento E ela vai indo Pra cima do Vardos aqui Que vai tentando Caetar Mas não tem o que fazer Ó Essa habilidade aqui Talvez seja o Q Que causa um dano em área Um cone Deve ter um reset de auto-ataque A Riot já tinha falado Que eles querem continuar A Kylie sendo um campeão Que dá bastante auto-ataques E ela deve ter Acho que talvez o W dela Dá um grande bônus De velocidade de movimento Pra ir pra cima Ou talvez a passiva E aí você vê que ela vai dando Vários auto-ataques E aqui ó Quando ela permanece em combate Por um certo período de tempo Ela... As asas dela mudam de cor E isso aqui deve Fortalecer o personagem Talvez nesse momento aqui Parecido com a concentração Da Ashe Você possa utilizar Alguma outra habilidade Ou os ataques dela Peguem em área Que a gente vê Mais pra frente no vídeo Que os auto-ataques dela Causam dano em área Semelhante ao Ultimate da Riven Que tem a animação só Tá Vamos avançar aqui Mais um pouquinho Tá Então assim Ela permaneceu em combate E as asas dela Ficaram incandescentes Isso parece bem legal E aqui ela acontece A transformação da personagem Quando ela pegou aí Possivelmente o nível 6 A armadura dela se tornou de ouro A espada dela se tornou iluminada E ela recebeu muito mais asas E realmente é o personagem É uma Riven alada aqui na verdade Lembra bastante E a Morgana A gente tem o enraizar dela Que talvez seja o que mesmo Percebe-se que o projeto Tá bem rápido E prende por uma eternidade Tanto é que dá tempo Até ela dar risada Enquanto o cara tá preso E volta aqui pra Kylie Novamente Só que agora transformada Com as as mais legais Ela vai pra cima Ela tem essa lança Uma espécie de lança Um golpe de espada E ela tem o esteroide de movimento Pra ir pra cima Ela tem um dano em área Talvez o E Ela joga algum poder Que causa dano no chão E causa lentidão Aparentemente Eu senti que a Leona Desacelerou aqui Quando ela recebeu Não tem animação Ali da lentidão Mas ela desacelerou E uma coisa impressionante Tá vendo As asas dela estão Em radiantes Estão pegando fogo E quando ela ataca Tem essa liberação De energia Tá vendo Um golpe aqui Em formato de arco Aparentemente Depois de alguns segundos Em combate Ou talvez Quando ela pegar Um abate Pode ser isso Ou uma assistência Semelhante a passiva Da Jinx Ela libera um super modo Um modo extremamente poderoso E pra matar uma Diana Ela tá muito forte Ó A Morgana Ela tem uma Ela tem o que? E ela tem uma outra habilidade Que provavelmente é o W Que vai causar dano Vocês veem aqui Uma espécie de um raio Descendo sobre o Silas E causa uma grande quantidade De dano Então acho que ela vai perder a poça Ela vai ter uma habilidade Que causa dano No alvo Deve ser uma espécie De skill shot E se o cara estiver Sobre algum controle de grupo Ou enraizado Deve causar dano Baseado na vida Perdida Deve ser a habilidade De finalização dela Eu imagino isso E ela ficou toda chique ali Aí a Kylie Ela tem uma forma máxima Que ela não tem Uma só uma espada Ela tem duas Seis asas Completamente braba O Lúcia vai tentando Cartar aqui Interessante que Ó Aqui Ela não Não pera aí Acho que ela já está Ela já está Não está com as asas em chamas Mas ela já tem o golpe A distância Então talvez alguma coisa Que ela vai ganhando Não é situacional E ó Você vê como que ela Ataca de longe Ela joga Lança Joga Lentidão E aqui finalmente A ultimate A ultimate tem uma canalização Lembra um pouco O Claude Do Final Fantasy Vocês assistiram Advent Children Que ele tem várias espadas Ao redor dele Eu acho que a ultimate Eu acho que a ultimate dela É muito parecida Com o que era Só que ela só deve Conjurar nela E ela causa Um dano em área Tem uma canalização Grande né Ela cai aqui Causa uma tonelada De dano no Lúcia E depois ela está Invulnerável Um pouquinho ainda Então O que ela fazia na ultimate Ela deixava um alvo Invulnerável Que poderia ser ela Agora ela deve Só se deixar Invulnerável E aí ela causa Essa explosão de dano Que é um absurdo E a gente tem a Morgana Agora né Pra finalizar aí o vídeo Ela teve o escudo negro Vai recebendo vários Controles de grupo A sentença do Thresh A carga de profundidade Do Nautilus A corrente da corrupção Do Varus E ela não toma nada Obviamente né Só fica presa ao Thresh Mas aí ela libera A ultimate dela Que são os grilhões da alma Talvez mude o nome E o que que acontece Ela se liga aos caras Aí ela libera as asas dela E o que que dá pra perceber Os caras sofrem lentidão E ela provavelmente Ganha um esteroide De velocidade de movimento Isso é muito bom Porque a Morgana A ultimate atual dela Se você tivesse Alguma coisa pra andar Mais rápido Seria muito melhor E aqui aparentemente Isso acontece Talvez ela dê uma espécie De um dash Durante a ultimate E aí ela consegue Finalizar os caras E aí a gente tem A animação final Makai Late Game Full equipada A Morgana não tem As transformações Mas Tem um kit aí básico Acho que a Morgana Deve continuar sendo aí Um dos suportes Do League of Legends E é isso galera Essas são as minhas deduções Eu realmente gostei muito A Kylie no começo do jogo Quando eu vi a primeira vez Não me surpreendeu Mas as transformações Ela se livrar do Elmo E a Kylie desmascarada Como é que vai ser a skin A gente fica aí Com essa dúvida Mas assim Se você se transformar Fica poderoso Abrir aquele monte de asas Sair cacetando todo mundo Depois o local Ultimate explodir legal É bacana A Morgana Ela já Logo de cara Ela já mostra Um personagem Com novos acessórios Está muito bonito O enraizamento Eu quero ver como funciona O W dela Se é uma skillshot Ou se ela só consegue Conjurar em alvos Que estão debilitados De qualquer forma Deve causar muito dano E eu também estou aguardando Que a ultimate dela Tenha ali Uma espécie de dash Para ela conseguir Enraizar os caras Causar dano Deixa eu só voltar aqui Eu não sei se aconteceu Um controle na ult dela Ó A gente vê a lentidão Né E aí Dano Como ela matou os três Eu não sei se ela enraiza ainda Olha só A gente tem que atentar isso Ela se grudou aos caras Se moveu muito rápido Tudo bem Mas é Tem uma animação de avanço Com as asas Está vendo Ela perde as asas no final Então talvez Talvez Ela só dê lentidão E ela não enraize mais Mas cause assim Um dano assustador Porque matou os três Bom É isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Curte o vídeo Deixa aquele like Compartilha com seus amigos Chama a galera aí Para assistir esse teaser Com os comentários aqui do Mac Logo logo Deve sair no site As habilidades Daí eu upo outro vídeo Aqui para vocês Para a gente conversar E analisar cada uma das habilidades E tentar aprender Como é que vai ser As aplicações em jogo Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Um grande abraço E lembre-se Vocês são OP Valeu galera Tudo de bom Seja um dos membros Aqui do canal Maclandia Basta clicar no botão Ver benefícios Valeu Tchau 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 Tchau